Som automotivo em Londres? Isso mesmo, meus brazucas! Quando eu digo que o trio goiano está marcando presença em várias partes do mundo, é disso que estou falando. Confira esse baile incrível que meus amigos de longa data organizaram, com a presença do melhor do Eletro House, Bruno Fogueteiro e outros DJs que estão se destacando em nosso cenário. Voxcar, o seu portal do som automotivo. Eletro House